Você quer perdão? Sinto muito, mas agora não dá mais Foi amor que me deixou aos poucos mesmo sem saber Sinceramente não sei como te dizer O quanto me iludia com os teus carinhos Te dava amor e abri todas as portas do meu coração E de repente você me fazer chorar Ao me trocar por outra alguém que nunca vai te amar E agora você quer perdão? Não, já te arranquei do coração? Não Procure outra pessoa que goste de sofrer ou de chorar Não, meu coração não é brinquedo, não Porque não cuido bem do meu coração Não venha me dizer que está arrependido Foi amor que me deixou aos poucos mesmo sem saber Sinceramente não sei como te dizer O quanto me iludia com os teus carinhos Te dava amor e abri todas as portas do meu coração E de repente você quer perdão? Não, já te arranquei do coração? Não Procure outra pessoa que goste de sofrer ou de chorar Não, meu coração não é brinquedo, não Porque não cuido bem do meu coração Não venha me dizer que está arrependido Amor comigo, não Meu coração não é brinquedo, não Porque não cuido bem do meu coração Meu coração não é brinquedo, não Porque não cuido bem do meu coração Não venha me dizer que está arrependido Amor comigo, não Vigadora Não quero